Guerras, só guerras Alguém morre por sua causa Sangue chorra os burbotões Eu nunca mais vou ler jornal Os jovens não têm esperança Cabelos longos, sou marginal Os ladrões são presos e logo soltos Pois a justiça nunca falha Os federais são incorruptíveis E a censura não vai se salvar Os jovens não têm esperança Cabelos longos, sou marginal Será que vivo Na época do ré Do filme 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 ré Tchau, tchau. Tchau, tchau.